Fala, galerinha abençoada. Como vocês estão? Burger King zomba de Cristo em plena Semana Santa e dá desculpa esfarrapada. A justificativa após o insulto segue o padrão de sempre. Abre aspas. Nossa intenção nunca foi ofender ninguém. Fecha aspas. A rede norte-americana de fast food, do Burger King, zombou de Cristo em plena Semana Santa e depois apresentou um esfarrapado pedido de desculpas. Repetindo o vergonhoso padrão já assurrado entre diversas marcas e celebridades. De primeiro provocar para gerar um borburim e diante das reações negativas, alegar hipocritamente que não pretendiam ofender ninguém. É sério que não sabiam? Francamente, quem é que em sã consciência consegue acreditar que após dois mil anos de cristianismo, particularmente nos países de mais arregada história e cultura cristã, uma marca de alcance global, com décadas de experiência no mercado e publicidade, iria de fato desconhecer a importância fundamental da Santíssima Eucaristia no próprio núcleo da fé de mais de um bilhão de pessoas? Pois a campanha blasfema do Burger King, realizada na Espanha para divulgar os produtos vegetarianos, ataca precisamente um dos mais sensíveis e queridos pilares da fé católica, a presença real de Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Os anúncios medíocres da campanha publicitária arremendavam explicitamente as palavras sagradas de Jesus Cristo na Última Ceia, com as quais ele instituiu o sacramento do seu corpo e sangue entregues em um sacrifício pela redenção da humanidade. Outro anúncio na mesma linha de irreverência e insensibilidade religiosa mostrava a frase, Abre aspas, A estúpida campanha publicitária, previsivelmente, indignou milhões de católicos no país e gerou críticas públicas dos fiéis leigos e do clero. O bispo Dom José Inácio comentou que, pelo visto, a perda do gosto culinário e a falta de respeito pelos sentimentos religiosos caminham de mãos dadas. O Burger King apelou, então, para a batidíssima justificativa padrão, cujo nível de hipocrisia é estratosférico, de que, abre aspas, Nunca teve a intenção de ofender ninguém, fecha aspas. Pedimos desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos pela nossa campanha, destinada a promover nossos produtos vegetarianos na Semana Santa. A intenção nunca foi ofender ninguém, e já foi solicitada a retirada imediata da campanha. A patética nota de pedido de desculpas foi vinculada neste domingo de Páscoa, pela conta oficial do Burger King na Espanha. Milhares de pessoas assinaram a campanha, exigindo um pedido formal de desculpas e a retirada da campanha publicitária. O texto na plataforma dizia, Eles zombam da Eucaristia e da morte de Cristo, na época mais sagrada para os cristãos. Aproveitam a Semana Santa para lançar uma campanha ofensiva contra milhões de fiéis, a fim de obter publicidade e dinheiro. É hora de responder com o boicote ao Burger King. Dinheiro é a coisa mais importante que essas empresas entendem, e só com o boicote começarão a respeitar os cristãos e a Jesus Cristo, como ele merece. Fecha aspas. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 Obrigado.